Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é a fáscia ou o tecido conjuntivo e qual a importância dela dentro do movimento, dentro do desempenho motor e que exercícios você pode fazer para poder melhorar esse tecido que a gente chama de fáscia ou tecido conjuntivo. Então, no dia a dia, no seu cotidiano, às vezes você sente uma certa dor nas costas ou você vai pegar alguma coisa com a sua mão direita, você sente mais facilidade de movibilidade de um lado do que do outro. Várias questões de movimento de dores de joelhos ou facilidade ou dificuldade de subir ou descer uma escada está muito relacionada ao tecido conjuntivo e não necessariamente às questões musculares. Então, o que a gente vem vendo? O que é a fáscia? A fáscia, quando a gente vê a carne, aquela matéria branca, aquele tecido branco que tem lá no músculo, que a gente compra no músculo lá do supermercado, aquilo é o tecido conjuntivo ou fáscia. Aquela matéria branca, ela é base fundamental de quatro elementos importantes para a gente poder trabalhar. Ali passam os nutrientes para as células, ali que é a dinâmica, a estrutura, o alimento chega dentro do corpo. Depois, ali, é rico de nervos, então muita informação, muita geração de informação para o seu cérebro, de como você está fazendo o movimento, estão ali dentro dessa estrutura branca. Depois, aquela estrutura branca, ela é cheia de um material fibroso, parece uma teia de aranha, que comumente a gente ouve hoje em dia falar muito de colágeno, esse tecido colagenoso é uma fibra elástica que, junto com os músculos, cria a força no seu movimento. Então, a força não é só muscular, o músculo contrai, mas quem gera a força por todo o corpo, por toda a dinâmica do corpo, é esse tecido branco. E, por fim, esse tecido branco, ele dá uma unidade à estrutura. Então, quando você olha e fala, nossa, aquele cara tem um bíceps grande, você está vendo o tecido conjuntivo envolvendo as estruturas que são as musculares. Então, como é que a gente trata desse tecido? Primeiro, com alongamentos dinâmicos, não localizados, não necessariamente os alongamentos tradicionais localizados, mas alongamentos dinâmicos, onde a gente faz movimentos de balanceios, movimentos amplos, sempre com longas cadeias que a gente fala, integrando os pés às mãos através da coluna. Essa é uma primeira coisa. Depois, exercícios como pequenas corridas, saltitos, caminhadas, onde esses movimentos elásticos são usados para você fazer um movimento. Isso gera uma economia para o corpo de energia e ajuda a musculatura a trabalhar com muito mais eficiência. Depois, esse tecido tem que estar bastante líquido dentro do corpo, porque os movimentos precisam deslizar uns sobre os outros. Então, a gente faz alongamentos, stretchings em múltiplas direções, exatamente para que o corpo tenha movimento em várias orientações distintas. E, por fim, a gente faz os trabalhos de respiração e de conscientização corporal, fazendo trabalhos onde a gente vai detalhando o gesto que a gente vai fazendo para poder aumentar o nível de informação para o cérebro do que a gente faz. Então, a fássia, ela é hoje, provavelmente, o tecido que mais está sendo estudado para se entender uma parte do desempenho motor e boa parte das nossas dores nas costas, dores de joelho, dores nos pés, estão muito mais relacionadas ao tecido conjuntivo do que exatamente as questões musculares. Então, hoje, estudar a fássia é fundamental treinar a fássia, fazer exercícios de alongamento dinâmicos, pequenos exercícios de saltito, para poder melhorar e dar um pouco mais de resistência e vitalidade para o corpo. E o trabalho com a fássia é um trabalho constante e rotineiro para todos os dias, não é uma ou duas ou três vezes por semana. Existe a necessidade de trabalhar 10, 15 minutos todos os dias. E é por isso que eu criei essa aula para você, para você poder depois ter esse trabalho de melhora de postura, essa sensação, essa experiência de mobilidade, de uma capacidade de leveza, de suavidade no seu gesto. E aproveite, né, deixe depois então o seu comentário, se você tem alguma dúvida sobre a fássia, você pode trazer as questões para mim, que eu vou poder ajudar a responder essas perguntas sobre essa inovação na ideia de movimento, tá bom? Tchau, tchau.